Olá a todos, bem-vindos ao GS, é o Mike novamente, tenho aqui um replay do meu super heavy Oni tier 7 japonês, queria-vos mostrar este replay de modo a que vocês consigam ver como é que eu utilizo o meu Oni e a maneira que eu acho que se deve utilizar Oni numa partida de World of Tanks, pelo menos quando vocês são top tier, vocês são praticamente impenetráveis, pelo menos frontalmente, sem goarem corretamente o tanque e conseguem carregar a vossa equipa de uma maneira muito clara. O Oni é um tanque super heavy japonês que tem 175mm de armadura frontal de casco, 70mm lateral de casco, ou seja, é a parte fraca do tanque, e 150mm de armadura traseira, é um tanque muito forte, com uma torre ainda mais forte, 200mm frontal, 150mm lateral da torre, 150mm de traseira torre, ou seja, conseguem balançar praticamente tudo o que defrontarem a tier 7, sendo top tier. Uma das características negativas do tanque é que é muito lento, estão minimais a tier 7, é um tanque muito lento, que leva muito tempo a chegar à frente da batalha, como podem ver, mas depois de chegarem à frente da batalha conseguem ajudar muito bem a vossa equipa, dada a vossa armadura e à vossa arma. Vocês têm duas armas que podem escolher no Oni, uma de 15cm derp, ou uma de 10cm experimental, com muito boa penetração e cerca de 300mm de média de dano, por tiro, com um reload time muito inferior ao da derp, por isso é que eu aconselho a utilizarem esta arma experimental. Tenho aqui um tanque muito perigoso, uma SU-152, com uma arma de 152mm e high explosive shells, que me pode, mesmo não conseguir me penetrar, pode me castigar fortemente, se eu não tiver atenção àquela arma, porque o raio da explosão daquela arma consegue-me castigar e dando-me sempre 200 a 300 de dano por tiro, daí eu tento ter muito cuidado com aquela arma. Tentei acertar ali na capola do T29, que é um dos pontos fracos daquele tanque, aquele tanque do T29 é um muito bom tanque tier 7, um dos melhores, e então acertamos na capola, acertamos no corpo, não consegui conectar bem ali o tiro do T29, não consegui penetrar, estou a tentar avançar, na medida do possível, tentando também não levar ali, e vou tentar castigar com um pouco do T29, que estava a angular para a minha equipa, a minha equipa por acaso está a fazer um grande trabalho, está a flanqueá-los, eu estou a destruí-los frontalmente, e eles estão a flanqueá-los do lado direito, isso é muito, muito bom, porque assim conseguimos conectar uns bons tiros aqui nos adversários, e até de fogo cruzado, que é o T29. E assim o 152, que eu vou investigar um colega de equipa, felizmente não acertou a mim, mas eu acertei que se não acertasse, estava a sofrer muito na esquerda. T29, com aquele ângulo extremo que ele está a ter, eu acertei sempre na portunhola do municidora da metralhadora, é um dos pontos fracos do casco, como eu estava muito angulado, duvidei que os meus tiros entrassem no casco dele, a não ser naquele ponto fraco de machine gun port, como viram, entraram praticamente todos os tiros que eu acertei lá, todos os tiros entraram, tudo que ele tentar acabar aqui com este KV, mas não está fácil, porque ele não estava muito para eu acertar, mas a minha equipa excelente conseguiu castigá-lo, eu consegui destruí-los, consegui castigá-lo. Ah, artista, está-me a castigar é a mim, constantemente, eu não estou muito preocupado com a artilharia, porque, mas estava preocupado com a SU-152, que agora já não estou, graças a Deus, correu tudo bem, limpámos ali o adversário, e continuamos a progredir, lá está, este tanque é um tanque muito, muito bom para captar as equipas, e levar o dano frontal que tem que levar, vocês contêm este tanque, que estão a fazer mal se ficarem atrás de equipa, devem tentar ajudar o máximo de equipa, não estou a dizer para vos, ou seja, morram, não é, como acontece muito com os Moodle of Tanks, esta arma de 10 centímetros, como provou agora, grande precisão mesmo, a longa destas distâncias, continuando, tentem carregar a equipa, se estiverem num tanque destes, tentem carregar a equipa, porque praticamente, são impenetráveis de frente, se se angularem bem, são impenetráveis de frente, de tiros adversários, por isso, tentem, tentem mesmo, vou tentar acabar aqui com este KV, definitivamente, acabei com o KV, já não temos perigo frontal nenhum, vou tentar agora progredir, e tentar suportar aqui o T-34, que supostamente fugiu, não o estou a ver, estou a tentar progredir, e estou a tentar ver, se pode pelo menos para a equipa, que está ali atrás, lá está, lá está, o T-34, vou tentar acertar, snapshot, não correu bem, não correu bem, o M-Tam, ainda não estava no sítio ideal, para acertar, vou tentar agora, lá para ele, de modo que eu não consiga penetrar, exato, conseguiu, mas, lá está, um bom tiro, ele está a tentar fugir, agora, mas, o KV apanhou, muito bom, muito bom desempenho da equipa, a artilharia continua, continua-me a castigar, gosta mesmo, muito de mim, tiram, tiram os tracks, mas, brevemente, se faltam em cima, e conseguimos, continuar, praticamente, o round está acabado, acabámos o round, e é assim, e é isto que eu vos queria mostrar, queria vos mostrar, os pontos fortes do Oni, e é mesmo, carregar as equipas, vou tentar fazer aqui, um snapshot, aqui a esta artilharia, que está em movimento, a tentar fugir, lá está, muito boa precisão, consegui fazer o snapshot, espero que tenham gostado, do replay, e, continuem, na nossa presença, que brevemente, teremos mais para vos mostrar, muito obrigado, e até a próxima.